Ah, deu até um bagulho... Deu até a barriga aqui, mano. Vamos lá. 3, 2, 1... Buenas, galera! Aqui é Paulo Asha, trazendo mais um vídeo de Space Engineers. E ao meu lado... Na minha frente... Rick. E aí, galera, beleza? Enfim, estamos aqui... Por que você está abaixado? Não sei. Ah, eu também estava abaixado, porque você estava abaixado. Eu falei, ah, sei lá, está vindo um meteoro. É, se eu tiver um meteoro aqui, eu te digo, não vai dar boa coisa. Não vai dar... Olha o sol, olha o sol. Olha o porzão do sol, que da hora. Olha a sombra. Ai, cara, foi quem eu fui comentar que o Papai Noel tinha morrido, cara. Não morreu ainda, ainda continua fazendo barulho, desgraçado. Não fala assim do Papai Noel, bom velhinho vermelhinho. Não fala assim do Papai Noel, por favor. Não é na tua rua que fica até uma hora da manhã fazendo barulho. Não tem culpa, se você mora... Sei lá onde você mora. E falei, Papai Noel, galera, aqui está pronto o nosso gasoduto. Acho que eu já tinha mostrado no último vídeo aí. Eu mostrei começando lá a construção da nossa estação espacial e agora está quase pronto a nossa estação. Quase que a gente vai fazendo as modificaçõesinhas. Terminei a torre, a parte de cima, colori a ela. Coloriu? Colori, pintei, fiz uma pintura aqui radical e caindo. E agora falta depois fazer essa aqui, a plataforma. Eu vou fazer a plataforma perto, porque a nave que a gente vai fazer não vai ser muito grande. Então vai valer a pena deixar pertinho assim. Senão aí, se fosse fazer um negócio realismo assim, tinha que ser longe, né? Uhum. Bem longe. Mas não vale a pena fazer nada longe nesse jogo, porque gasta muito recurso. Muito recurso. E portas automáticas, galera. Ó, aqui também, ó, que liga automático. Nossa mãe, está vindo um carro de... Formiga. Galera, me falou que o meu carro parece uma formiga. O que vocês acham? Eu não é, galera. Ó. Hashtag carro formiga do Johnny. Larga a broca, cara. Vai machucar alguém ainda. Vem cá que eu vou colocar essa broca em você. Vai furar teu olho aí, cara. Não brinca com broca, que é... Deixa eu só mostrar aqui como é que eu fiz o sistema aqui pra porta automática, galera. Aqui tá a porta, né? Beleza. Eu renomeei a porta aqui como lançamento A1. Pra saber que essa é a porta da plataforma de lançamento e é do andar 1. Assim, tem no A2, A3 e a... Acho que essa aqui é a... Deixa eu ver. A entrada. A 1 externa. A entrada. A entrada. E eu botei aqui um sensor, galera. Que eu botei as configurações tudo no mínimo. E a dianteira, que é pro lado que eu tô, eu botei 10 metros. Ou seja, quando estiver lá no bloco, nesse bloco aqui, eu ainda vai detectar. Se eu der um passo pra trás, fecha a porta. Então, é passar por aqui e ele detecta. Mesma coisa eu passar aqui, né? Porque ele continua detectando, mas é... Uma necessidade pra não ter que ficar botando bloco por tudo que é canto aí. Isso. E regulando... Fazer regulagem chata. Porque aí pra fazer uma regulagem mais precisa, teria que colocar um bloco aqui, né? Ou uma parede, não sei. Tipo, um vidro e o negócio ia ficar meio estranho, né? Aí você colocava um... Só que aí teria que colocar um desse lado também, né? Uhum. Exatamente. Já ali, não. Aquele japa, reconhece. É. Tipo de shopping, só que um... Mais ou menos. A única coisa que sempre que alguém passar aqui e não vai querer abrir a porta, vai abrir sozinha. Vai abrir a porta sozinha. Isso. Então, aqui eu aperto o K e vou em configurações. Aí o que eu fiz? Eu procurei aqui como lançamento, que são as portas, né? Aí eu peguei aqui, puxei a porta A1 e eu botei um aberto e um fechado. Então, tem as duas ações aqui. Então, sempre que eu ativo ou desativar, ele abre ou fecha a porta. Se tiver ativo, ele abre. Se tiver desativado, ele fecha. Correto. Sem precisar usar temporizador, sem precisar usar nada, nada, nada extra. É só o sensor. Só o sensor. O que é muito bom. Uhum. Então, vamos continuar mostrando aqui, ó. Os andares, né? A cada dois andares, eu fiz a plataforma com uma porta. Dois andares não. Dois lances de escada, né? Dois lances de escada. Eu fiz uma porta pra ser um andar. Então, essa porta vai ter uma plataforma e vai ligar até o foguete. Aqui ainda não tá pronto, porque eu deixei isso aqui pra poder acessar os itens, né? Isso que a gente vai modificar. É. A ideia é passar subterrâneo daquela torre, passar subterrâneo por baixo até chegar na... Na plataforma. Ou no outro lado aqui, sei lá. E eu caí. Eu vi. E então, ele vai sair daqui e nós vamos fechar com vidro, tá? Mas por enquanto fica aí pra gente poder usar. Apaga sua lanterna aí, tá bugando tudo. Não sei se pra você tá bugando. É que tá muito escuro. É. Ah, então deixa eu ver isso pra mostrar. A porta, né? Do terceiro andar. Uhum. E lá em cima. Que é a nossa base de comando. Fica aqui em cima. Vai comandar o foguete lá embaixo. Eu acho que eu vou botar um painel aqui de botões só pra bonito, né? Então agora fala o que eu falei. Que você falou pra mim. Ah, é uma base de comando. Mas peraí. Não tem nada pra dar o comando aqui em cima. Tem eu. Galera, ele veio me mostrar. Ele falou. Ah, aqui é a base de comando. Aí eu olhei assim. Dei um 360 graus, né? Pá. Falei, mas... Não tem nada pra dar comando aqui em cima. Uhum. E a ideia é ficar assim, completo mesmo. Que fica essas hastes laterais. Enfim, fica a graça. Até tem molde pra botar corrimão, cara. Eu vi que tem uns moldes bem legais pra botar corrimão. Mas não vou botar, porque assim tá bom. Eu só vou trocar uns dois aqui pra botar o painel. Porque daí o painel usa como corrimão mesmo. Uhum. Então tá, Johnny. Quer falar mais uma coisa? Eu acho que é isso aí. Só pra mostrar a base mesmo. E... E vamos trabalhar, hein, né? Vamos trabalhar, né? Ha, 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 ha. Acho que vai fugir, Johnny. Claro, né? Droga. Ai, cadê o... Cadê o dado... Aqui. Eita. Passou um viado por aqui. E passou a reta. Nem vi que tem coisa aqui pra pegar item. Se bem que deve ter bastante item lá na... Na formiga, cara. É, tá aqui do lado. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente colocou bastante coisa, né? Uhum. Deixa eu ver. Pô, não era isso que eu queria pegar. Isso aqui. Ah, tem 140 tubos de aço grande. Não sei pra que tudo isso. Gelo tem bastante. Tem 2.000. Caraca. 2.390 tubos pequenos de aço. Uhum. Eu botei bastante. Placa do interior tem 61. Componente de construção tem quase 500. Placa de aço tem 700. Motor. Viga e... Vidro prova de bala. Uhum. Achou componente ou não? Ah, não. Tem mais aqui. Tem mais componente de construção. Tem quase 5.000. Ah, tem bastante coisa. Uhum. Bota... Pega componente que é o que tu vai precisar pra botar lâmpada. Vamos botar lâmpada nisso aqui. Engraçado. Esse andar tá diferente dos outros. Hein? Componente de construção? Isso. É pra... Isso aí serve pra botar lâmpada. Uhum. Que tanto... Melente, cara. Será que eu errei um andar? Galera, esse carro aqui foi feito pra isso mesmo, viu? Pra carregar os objetos. Cara, eu errei o andar de baixo, velho. Todos os outros tá certinho e de baixo... Como assim você errou? Defina errou. 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 E agora é pra ser a rampa. Entendi. Acho que é isso. Não. Não é. Se botar a rampa aqui, acho que não vai dar pra passar. Deixa eu acender a lâmpada. Terno, que eu não vejo. Deixa eu ver se vai passar. Vai. Então é isso. Então é isso que eu errei. Uh... Seis. Vai achando esse lugar bom pra botar a lanterna. A... A... A lanterna tá na minha mão. As lâmpadas, Johnny. Hum. É... Eu acho que onde tem dois de altura, a gente bota só no chão. Hoje tem um de altura, a gente bota no teto. Tenta fazer um padrão. Tudo que você colocar em cima, põe embaixo também. Não dá. Se tem um de altura, não dá. Ah, entendeu. Eu vou botando no teto, na parede, o lugar que ilumina melhor onde a gente passa, tá ligado? Sim, entendi. Gente, a iluminação desse jogo é meio... Meio ruinzinha, né? É, eu também falo o molde, mas acho que eu esqueci de instalar ele. Ainda não ficou 100%. Então, vamos tentar setar essas lâmpadas aí. É a mais importante. Bom, aqui as de baixo já tá tudo construído, já. É, no pé da escada, na lateral da escada... É, tá meio que um padrão, viu, que você colocou aqui. Aqui embaixo vai seguir o outro padrão, porque aqui é a outra muda... Incapaz, que não vai dar pra colocar a lâmpada, assim, mas vai ficar muito bom. É aqui na parte de cima, né? Aí em cima vai ter que ser... Eu acho que tem peixe no chão, cara. Ah, é no chão. Deixa eu ver o andar de baixo aqui. Sei lá, eu tô vendo alguma diferença em alguns andares, cara. É, não tá bem assimétrico, assim, né? Ah, e eu conferi essa coisa, velho, tantas vezes. Cara, eu juro, meu, eu conferi, conferi. Mas pro visto não foi suficiente. Mas sabe o que é? Tipo... Quando você começa a construir, você, tipo, fica meio que... Com a visão meio cansada, sabe? Vicia, parece. Aham. Pode ser, cara. E aí, tipo, você começa a... Você pensa, ah, tá igual, mas na verdade não tá, entendeu? Pode ter sido isso. Eu tô botando... Nas paredes, eu boto sempre de lado a lâmpada. No teto, eu boto ela na luna de tudinal. Que ela fique... De comprido, né? É. Uhum. Ó, pelo que eu conferi aqui... Parece que tá meio... Fora de padrão, sim, mas... Talvez seja aí, você tá dando Xiaomi. Ah, sabe o que que é? Galera, desculpa aí, tô com a garganta meio ruim, viu? Por isso que a garganta, minha voz tá meio estranha. Já é estranha, né? Tá mais. Sabe o que que é? É que, assim, por fora, ele tem um acabamento de... De uma cor aí que você fez diferente, né? Então, de dentro, parece que tá diferente, mas na verdade não tá. Em um andar, uma cor tá de um jeito e o de outro... Quer ver, ó? Vem daqui de fora, mostra pra galera que você também vai acabar entendendo. Tipo, num andar, é um H deitado, no outro é um símbolo positivo normal. Depois é um H deitado e um positivo normal. Então, se você tá num andar de baixo, você vai ver uma cor. Você tá no andar do meio, você vai ver outra, entendeu? Aham, então é isso que eu tô... É isso que tá embaralhando, entendeu? Mas ele tá certinho. É, olhando aqui de fora tá certinho, cara. Se você pintar ele todinho de uma cor, você vai ver que vai seguir um padrão só, entendeu? Só um pouquinho. Não, o de baixo ele tá errado. Bem de baixo ele tá errado. Qual o de baixo? Sobe um andar no meio, sobe um andar no meio, sobe um andar no meio. O bem de baixo subiu errado. Subiu um atrás. Tinha que ser um na frente. Não sei se vai querer arrumar isso, deixa assim. Aonde você tá falando? E esse bem de baixo que ele começou um pouquinho depois. Como assim depois, cara? É a impressão que eu tô tendo. Tem certeza. Tá olhando... Tô, tô gastando tudo. Coelho de ótica a minha. Tô gastando todo o meu negócio aqui, ó. Na porta que tá no meio, a escala sobe no 2. Depois no 2. Depois no 2. E termina no... Cara, tá certo, meu. Você tá viajando, viajando. Tá, então deixa. No do meio, no do meio... Opa! Não, peraí. Hum... Eu acho que eu encontrei, hein. É o... No do meio, tá errado? O primeiro aqui, ó. Desce o andar. Só um pouquinho, eu tô colocando a luz aqui. Vai acabar, meu. Acabou o meu jackpatch. Aqui já tem luz em cima, velho. Porque agora tá pegando luz aqui desse lado, então... Esse aqui tem 2. E esse aqui tem 3. É, aqui cê errou, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Vem aqui nessa janela, ó. Aqui onde eu tô, ó. Olha pra essa escada. Tá vendo, ó? Eu tô pulando. Aqui tem um bloco. Aqui tem outro bloco. E aí esse cara começa no terceiro bloco. Certo? Vamos descer ali. Vem aqui, ó. Aqui ele começa no terceiro, lá começa no quarto. Não. Um bloco. Segundo bloco. Era pra começar no terceiro. Já tá começando no segundo, tá vendo? Uhum. Mas tá errado embaixo ou em cima? Tá errado embaixo, né? Se o outro terceiro lá ainda tá certo... Uhum. Então deve começar um ano depois isso. Agora vamos ver aqui, ó. Esse cara termina e já tem o biquinho da outra. Uhum. Esse cara termina e já tem o biquinho da outra. Biquinho termina da outra. Aí embaixo que tá errado mesmo. É, aqui tá errado o bolacho, ó. Chega aí, ó. Tá vendo aqui? Não, não. Vem cá, ó. Não, é aqui embaixo já. Tô mexendo. É, isso mesmo. É, isso mesmo. É, isso mesmo. É, isso mesmo. Tá com o pau. Ah, deixa eu... Tira aí que eu... Vou ligar com você. Isso. Essa daí tem que ser um pouquinho pra trás. Tá, qual que é o bloco que eu tenho que botar aqui? Ó, a escada tem que começar aqui onde eu tô, ó. Nesse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, onde eu tô? Não, eu quero ver ali em cima... Ali em cima qual que é o bloco que eu tenho que botar primeiro. Embaixo dele. No começo... Na intersecção tem que ser um bloco já curvado, então. Então aqui é um bloco curvado. Aqui. Isso. Aí você já põe a escada aí, já que vai dar no pico dessa outra escada aqui. Aí fica certinho. Pronto. Zerou. Isso. E aí puxão pro lado também. Já botei o... Os itens. Perfeito. É isso mesmo. Fechou. Ah, se não sou eu, hein. Tá aí, tem aqui. Placa de aço. Aí. Vai lá de fora e voa daquele jeito que a gente tava voando, bem em cima da plataforma. Você vai ver que agora tá certinho. Perfeito. Tudo bem que onde a gente tirou não tinha tinta, né? Só era cinza, né? É. Barco. Foi difícil fazer, cara. Ah, imagina. Só que tá de outra cor, né? Você fragou isso aí? O quê? Tá de outra cor. O tom tá ao contrário. Tanto que tem até a listra, ó. Não sei se é branco, se é cinza. O tom ao contrário. Você viu o que ficou de outro tom aqui, então? Não, não vi, cara. Tá pra ser o branco, velho. Então, pode ver que tá meio acinzentado. Em alguns pontos? Bem, ó, onde a gente mexeu, né? Pronto. O branco, branco mesmo, né? Zerou. Era só escada, só... E outra ali. Tô me acertando aqui, cara. Vão ver se vai iluminar bem depois. Uhum. O problema é que isso aqui... Essa luz ilumina bem a um bloco só de distância, né? Uhum. Verdade. Cara, eu tô achando que tá com divergência nas cores, velho. Pode ser que tem no branco, mas eu passei apertando o botão do meio, shift, botão do meio e tudo, velho. É, mas qual o branco? O branco de cima ou o branco de baixo? O branco fosco ou o branco brilhante? O branco de baixo, acho que foi. O branco de baixo é o brilhante. Eu coloquei e tá dando diferença agora. Hum, então é o de cima, tenta o de cima. Tá, mas o de cima dá bem mais diferença. Alguns lugares dá diferença por causa do... Que alguns blocos dão uma coloração diferente. Onde tem esse bloco de escada, ele dá uma diferença. Tu pode perceber que tem uma tonalidade diferente. Ah, sei lá. Testei os dois brancos e os dois brancos sobrepôs o branco que você já tinha colocado. Tá default teu? Tá. Será que o meu não tava default? Provável. Nossa, pintar isso aqui tudo de novo vai dar uma mão da porra, hein. Eu só tenho que ir. Não sei por que eu tô descendo todas as escadas, mas eu posso colocar direto aqui. Deixa eu ver, botar direto o elmo. E dar um carro. Deixa eu abastecer aqui meu carinha, rapidão. Ah, demora pra abastecer. Geralmente quando tá no assento é rápido, né? E tá seguindo o sol, cara. Eu vou apagar a minha lanterra. Ah, já tá apagada. Pra testar. Já dá pra testar a luz como é que tá, cara. Ó, tá bem iluminado agora, cara. Sim, tá bem iluminado agora. Só alguns cantos escuros, mas vai ficar escuro. Cara, não tem muito o que fazer, né, meu? A iluminação desse jogar é meio ruim mesmo. Que ideia é iluminar o teto, cara. Mas tipo, apaga essa lanterna. Com a lanterna acerta, tu nunca vai ver, cara. Ah, sim. Que ideia é iluminar esses tetos dos andares, cara. Tá bom, cara. Tá bom. A gente não vai nem muito usar isso aqui. Isso aqui foi meio mais pra enfeite, né? Porque realmente o Space Jamers não precisa ter uma plataforma de lançamento. Igual tem no Kerbal, por exemplo. A ideia é mesmo, né? Então não tem necessidade. É ter umas condições que nem Minecraft. É, é. Isso aqui só foi pra boniteza só. Nossa, que palavra ridícula, né? Boniteza. É. Mas só foi pra isso mesmo. Só foi pra boniteza. Porque isso aqui não vai ter utilidade nenhuma. Digamos que nem o formigão vai ter utilidade. Vamos voltar lá pra base? Sobe aí. Deixa eu achar o... Você quer dar um piloto? É. Se tu não virar de novo, só deixa eu salvar. Para aí. Uhum. Salvei. Então, a gente pode ir a 200 e poucos por dia. Agora, né? Não. Só pra mostrar uma tragédia no vídeo. Ah. É, galera. Esse jogo é uma tragédia, cara. E o Johnny dirigindo, então, cara. É tipo um apocalipse, sim. Meio Mad Max. É que eu penso que eu tô jogando eles for speed ou Project Cars. É. Ou aquele que faz teste com bonecos. Tem um jogo de... Ah, é NG Bean. N Bean, alguma coisa assim. Aham. Galera, em breve, novos vídeos no canal aí, viu? Comprei uns jogos legais aí agora na promoção Black. Black Friday. Black Friday. Tudo pelo dobro da metade do preço. Isso. Tudo pelo dobro da metade. Não. Tudo pela metade do dobro. É. Tudo pela metade do dobro. A gente tava testando antes, não tá precisando direito dessa rampa, cara. Não, tá... Tá meio bosta. Vamos ter que botar alguma coisa. Olha, se liga. Quebrou aqui já, ó. Amassou. Onde? Aqui, 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 ó. Ah, não. Peraí. Aqui já tava, né? É que a gente não... Não tinha arrumado. Lembra que tava... Eu tinha arrumado e... E agora... E o John capotou o carro. Não! Não foi isso, não. Aí tivemos que dar load. Mentira. Não, não tira. Teve que dar load, não. Não. Desde que a gente começou a construir esse carro, só foi umas 50 vezes. Nossa, desde que a gente começou a construir esse carro aqui, eu acho que capotamos ele umas... Não dá pra contar. Não dá pra contar. Não cabe um zento. Não, várias vezes. Foi várias vezes. Primeira vez foi porque a gente pensou que não capotava. E capotou. Aí depois ele capotou porque a velocidade tava muito alta. Aí depois ele capotou porque a gente foi querer dar um cavalinho de pau. E depois ele capotou porque deu bug. Aí depois ele capotou por inexperiência. Depois ele capotou porque a rampa tava ruim. Agora não tá mais tão capotando. Ele capotou agora há pouco porque alguém, que eu não vou falar quem é, mas tá gravando o vídeo. Mas funcionou. Não vou falar quem é, mas tá gravando o vídeo. Tava... Ah não, vou regular a suspensão porque eu sou mecânico. A suspensão do meio ainda tem que arrumar, cara. E tem uma roda aqui que tá branca. A de trás. Ah, é aquela lá, né? Que não pintou. Deixa, é Xiaomi. Ah, não pode dar dano em mim. Então, galera. Eu vou explicar, ó. A roda do meio, eu deixei ela com zero de amortecimento. Por quê? Pra ela só dar o apoio pra quando o carro for subir aqui. Na verdade, ela não tá zero. Ela tá o quê? Uns 10%. Que é só pra ela dar o apoio pro carro subir aqui. Então, porque quando o carro ia subir aqui, ele ia dar uma encostadinha no meio. Aí eu coloquei essa daqui que ela não vai dar super. Então, quando o carro for bater, ela segura. Só que aí a roda de trás dá uma levantadinha. Só que é uma levantadinha bem pouca. Que na velocidade que ele já vem, ele só dá aquela levantadinha. Já encosta no chão de novo e já traciona. A anta, que tá filmando o vídeo, que eu não vou citar o nome. Ele quis deixar a suspensão igual as outras. Rapaz, eu fui descer com o carro e ele parecia um sapo. Poim, 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 poim. Por isso que capotou, tá? Cada pulo que dava, fica pular mais alto. Por isso que capotou. E como eu sou... Não fui eu conseguir regular direitinho, cara. Tava legal. Como eu sou o piloto da vez, né? Então, ó. Beleza, ele quica um pouquinho pra subir. Mas pra descer. Agora pra subir, ó. Pra subir é de boa. Quer ver que não vai dar um ruim, eu passo vergonha. Olha lá, pronto. Aí a anta... Você viu o molejo que tem na roda do meio? A anta quis porque quis deixar o bagulho duro. Aí fudeu tudo. Ah, nem vem. Tava ficando legal. Tava ficando legal. Tava com mais aderência do que antes. A base aqui, gente, tá bem tosca. Opa, ali. Tá bem escuro, né? Apesar que... Apaga a luz. Tá, tá. Apesar que eu melhorei um pouquinho a iluminação, mas mesmo assim tá bem escuro, né, cara? Quer dizer, eu não melhorei. Só botei algumas lâmpadas, mas ó. Ó a escuridão que tá, cara. Sim, sim, sim. Tá bem chato. Eu posso fazer o mesmo lá. Posso aumentar um pouquinho a força da lâmpada lá. Só que vai brilhar demais e vai ficar aquele coisa brilhante e tosco. Legal só esse farolete, cara, que eu botei. Tem que botar mais em volta da base, né? Sim, sim. É muito bom. Ilumina bastante. Botei dois pra cada lado. Só não botei pra trás e pra frente. É, tem que melhorar bastante a base aqui ainda, né, bolacha? Porque a gente meio que começou a fazer meio que correndo, né? Meio, meio, mais ou menos que correndo, né? A gente começou, a gente só ia fazer um quadrado. A gente só ia fazer um quadradinho de uns dois por dois só pra colocar um... Os itens básicos pra começar do zero, do zero. Aí eu falei, vamos pegar o recurso que a gente tem, que já é um recurso saudável, e já vamos expandir. Aí eu comecei, eu comecei a construir, 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 construir. Quando eu fui, a gente já tava no terceiro andar, né? Aí não, 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 se empolgamos demais. Deixa só na grade. Tava só na grade, igual essas rampinhas aqui, ó. Que o bolacha tá em cima aí. Tava na grade. Aí a gente foi pegando recurso, recurso, recurso. O monstro ajudou bastante também. E aí a gente foi construindo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aí que a gente começou realmente a construir. Essa parte de trás que a gente tá aqui não existia. Essa porta aqui, você já mostrou se essa porta tá funcionando pra eles? Apesar que a gente já deve ter visto isso aqui muitas vezes, né? Essa porta aqui também foi uma ideia que eu tive, assim, de uma hora pra outra. E a gente quer botar uma cozinha com sirene e tal. É, que era pra colocar o carro aí pra dentro, porque o carro era menor e baixo. Agora ele é grande e alto, ele nem passa mais aí. Então, tipo, acabou sendo uma porta de manutenção? Que fala? Não, porta do quê? É, uma porta de manutenção de acesso. É, uma porta de acesso de manutenção. É que o carro ficou grande, né, cara? É, essa porta aqui, que é a porta da base mesmo, a gente nem usa. Entendeu? E aqui eu nem sensor tem, né? Nem sensor tem. A porta deixa aberta, porque a gente não tá no Brasil, né, então. Aqui não tem muitos BRs, só os produtos. Eu tava pensando em fazer aqui embaixo, bolacha, tá vendo aqui essa parte, ó? Fazer um buracão pra baixo e fazer um subterrâneo lá embaixo. Fazer a garagem. É, com rampa, pro carro entrar, mas aí fazer um negócio grande, aberto, entendeu? Sim. Quem sabe no próximo vídeo, né? Quem sabe, quem sabe, quem sabe. Quem sabe. Então vamos deixar surpreso no próximo vídeo. É isso aí. Então dá tchau, Johnny. Falou, galera. Obrigado por ter assistido. Compartilha, favorita, dá joinha. Se não gostou, dá de joinha e... É nóis. Em breve, em breve, em breve. Comprei alguns jogos novos aí. Project Scar, Rise of Night eu já tinha, né? Dead Rising. Comprei alguns Age também, né? Age Mythology, que Age... Que é parada. Ah, tá, desculpa. É que eu não gosto de falar olhando pro nada. Vou falar olhando pra lua, pronto. Comprei alguns jogos novos aí nessa promoção da Fraude aí do Black. E quem sabe aí, mais pra frente, alguns jogos novos. Diz aí o que vocês querem... O que vocês querem ver a gente jogar, né? De repente a gente também nem tem o jogo, a gente acaba comprando aí pra fazer uns vídeos legais pra vocês. Vem mesmo, galera? Obrigado por ter assistido até aí. Valeu, galera. Até a próxima. Favorite, curta o vídeo, joinha. Tu não tem joinha aí na mão? Não, não tem o joinha na mão. Vai ficar pra próxima. Joinha, então, galera, valeu. Se inscrevam pra lá no YouTube, no All Crazy e até a próxima. Valeu, falou! Falou! Falou!